Controle social é o exercício de democratização da gestão pública que permite à sociedade organizada e aos cidadãos intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado para a definição de prioridades e para a elaboração dos planos de ação dos municípios, estados e governo federal. Mas o que é participação popular? Participação popular é uma forma de expressão da vontade individual e coletiva da sociedade com o objetivo de contribuir com propostas de mudança e de interferir nas tomadas de decisão do poder público. A participação popular pode ser direta ou indireta. Na participação direta, o próprio cidadão está presente e se manifesta em diferentes níveis. Já na participação indireta, o cidadão não está presente. Por isso, ele é representado por outra pessoa, por uma instituição, por um movimento ou por um fórum. Representar significa que alguém pode falar ou atuar em nome de uma pessoa ou de um grupo. Existem três espaços importantes de participação popular. Os conselhos, as conferências e os fóruns. Hoje falaremos dos conselhos e das conferências. Os conselhos de assistência social estão organizados no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Esses espaços possibilitam a participação de representantes governamentais e da sociedade civil na formulação, avaliação e controle das ações realizadas, incluindo aí a fiscalização dos fundos de assistência social. Dessa forma, possibilitam zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para a universalização de atendimento a todos os destinatários da política de assistência social. Paridade diz respeito ao que é constituído por pares, com o objetivo de estabelecer igualdade. Na política de assistência social, os conselhos devem ter composição paritária, 50% de representantes da sociedade civil e 50% de representantes do governo. Esses representantes são escolhidos de acordo com as atribuições assumidas por profissionais no âmbito das políticas públicas, no caso do gestor, e em fórum próprio, no âmbito da sociedade civil. O governo define e nomeia seus representantes a partir de secretarias e ministérios constituídos. As conferências de assistência social são espaços de debate coletivo e de deliberação. É nelas que avaliamos as ações governamentais e decidimos o que fazer, como fazer, com qual recurso fazer e quem são os responsáveis pelas propostas aprovadas. As conferências são as instâncias máximas deliberativas de controle social, que têm o objetivo de verificar o desenvolvimento da política de assistência social no âmbito local, estadual e nacional. O objetivo das conferências de assistência social é conferir e avaliar o que está sendo realizado e propor novas medidas para que a política de assistência social possa avançar. A população deve decidir sobre seus interesses de forma autônoma, rompendo com os processos de subalternização e participando como protagonista nas mudanças da realidade na qual está inserida. Esse é o ponto de partida de uma assistência social comprometida com a participação popular e com um projeto de sociedade mais democrática e justa. Por isso, a presença dos usuários é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. Para a realização de conferências de assistência social no âmbito municipal, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social deve convocar a conferência em conjunto com o prefeito municipal por meio de um decreto. A Constituição da Comissão Organizadora deve ser paritária. Metade de seus representantes devem ser do governo federal e a outra metade deve ser da sociedade civil, dividida de forma igual entre entidades e organizações de assistência social, de representação de trabalhadores e de usuários e ou organizações de usuários. As conferências acontecem a cada dois anos. Nas conferências municipais, são eleitos os representantes do município para a conferência estadual, onde se elegem os delegados para a conferência nacional. Você sabia que antes da conferência devem existir atividades preparatórias para mobilizar a participação? Esse momento de capacitação é muito importante. Em geral, os representantes de entidades de assistência social, usuários e trabalhadores da área têm acesso diferenciado à informação. Dessa forma, esse momento tem o objetivo de nivelar os conhecimentos entre todos os participantes. Não deixe de participar para defender seus direitos. Aproveite este momento de troca e ajude a construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde os direitos sociais sejam garantidos a todas as pessoas, em qualquer lugar. Lembre-se de que sua participação nessas instâncias é fundamental. E aí Obrigado.